Tem 5 processos, 48.500, 176, 2014 e 61. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do alto de infração nº 25 de 2011, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, que aplicou a penalidade de multa devido à ação fiscalizadora que teve por objetivo a avaliação da qualidade do serviço de fornecimento de energia prestado pela recorrente. Diretor Lator, Dr. Reive Barros. Deixou de funcionar só um pouquinho. Em julho de 2008, a ASSE realizou fiscalização com o objetivo de verificar a adequação da prestação de serviços na COELS em relação à qualidade do atendimento comercial na área norte da concessão. Em 27 de março de 2012, a ASSE emitiu o alto de infração nº 025 de 2011, com aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 162.608,68, por ter observado não conformidade no atendimento comercial da distribuidora. Em 9 de abril de 2012, a concessionária enviou o recurso no qual requeriu o cancelamento das penalidades atribuídas pela ASSE e a reconsideração de uma decisão de laboratura do alto de infração, ou seja, em caso contrário, o encaminhamento do processo para a autoridade superior para que fosse julgado o procedente referido ao alto de infração. Após a dar seu recurso, a ASSE reduziu o valor das penalidades no valor de R$ 162.608,68 para R$ 154.525,07 e encaminhou o processo à diretoria de anel para a obtenção da decisão final. Em 15 de janeiro, o processo foi distribuído. Em 21 de janeiro de 2014, minha assessoria, através do memorando 29-2014, solicitou análise da SFE em relação às alegações apresentadas pela recorrente. Em 10 de abril de 2014, a SFE, através da nota técnica nº 35-2014, emitiu o seu posicionamento. É o relatório. Procuradoria. Trato-se de recurso da COELS, em face do alto de infração 25-2011 da ARSE, que foi examinado pela SFE, que entendeu adequados os procedimentos adotados pela Agência Reguladora Estadual. Procuradoria, então, opina pela manutenção do alto de infração. Trato-se de recurso interposto pela COELS, contra a penalidade aplicada em decorrência de não conformidade relacionadas ao atendimento comercial prestado pela distribuidora na sua área de atendimento comercial norte, no quadro 1 a seguir, são apresentadas, em resumo, as não conformidades apenadas no alto de infração 25-2011 e mantidas no juízo de reconsideração. Então, o quadro apresenta os fatos geradoras, a não conformidade e os itens N1, N2, N3, N4 e N5. E a SFE, através da referida nota técnica, avaliou a adequação do processo instruído pela ARSE e concluiu que a descrição das não conformidades, os enquadramentos, as infrações e os cálculos da radiosimetria estavam de acordo com as orientações da nota técnica 039-2010, em conformidade com o dispositivo na resolução normativa 63-2014. Ainda segundo a SFE, a ARSE justificou apropriadamente as penalidades por meio do alto de infração 025, assim como a decisão exarada no juízo de reconsideração. Em seu recurso, a COELSE requereu a desconsideração das infrações apontadas nas não conformidades N1 e N5 e a consequente extinção das multas aplicadas. Para N1, a distribuidora argumentou que, apesar de não ter constatado no contrato o prazo para a realização da obra, ela foi concluída em 28 dias, o que está dentro dos padrões da empresa. Em relação a N5, a COELSE alegou que a ARSE não demonstrou, por meio da regulamentação específica, quais são os parâmetros técnicos a serem seguidos na estrutura de atendimento das agências. Sob as alegações da COELSE, a ARSE sustentou que as não conformidades, apenas encontravam-se devidamente fundamentadas nas normas de despida pela ANEL e no contrato de concessão da atribuição 01-98. A SFE concordou com o posicionamento da ARTE. Então, diante do exposto e do que consta o referido processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela COELSE contra o auto de infração 025-2011, lavrado pela ARSE, no sentido de manter a aplicação da penalidade na multa do valor de R$ 154.525,07, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a auditoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela COELSE contra o auto de infração 025-2011, lavrado pela ARSE, no sentido de manter a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 154.525,00, que deverá ser atualizado nos termos da legislação. Próximo item. Obrigado. Obrigado.